De uma aldeia indígena se originou A coroas do Eclesiço que o primeiro habitou Na nascente do que o mulato, hoje que é generação Antes vila de São Gonçalo, padroeiro da região Transferiu-se a vila pro porto pra melhorar A vinda vem suprimentos e nossos gêneros exportar E as margens do Panaíba, vila florescia São Gonçalo de Amarante, todo mundo conhecia Amarante hoje, cidade, uma ilha a encantar É cultural, é de tradição, tem cavalo, piano Doze danças portuguesas e o pagode do mimbó Amar, 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 amarante Amar, amar, amarante, é fascinante Amar, 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 amarante Amar, amar, amarante, é fascinante Também veio o português que aqui ficou E no progresso da vila e no progresso da vila se empenhou Hoje um pouco portuguesa tradicional Amarante se tornou patrimônio estadual É a cidade da cultura do Piauíba É razo do Boetá, filho da Vila Esse ano resumo da história de Amarante Um céu sofre, um outro céu, deslumbrante Amarante hoje, cidade, uma ilha a encantar É cultural, é de tradição, tem cavalo, piano Doze danças portuguesas e o pagode do mimbó Amar, 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 amarante Amar, amar, amarante, é fascinante Amar, amar, amarante, é fascinante